Depois que teve Covid, o olfato do Diego nunca mais foi o mesmo. Coisas que ele comia e bebia no dia a dia mudaram de cheiro e automaticamente de gosto. Hoje, por exemplo, refrigerante, o gosto pra mim do refrigerante mudou. É um gosto tipo de água enferrujada, alguma coisa assim. Chocolate mudou o gosto totalmente. Alho, condimentos no geral, mas alho e cebola principalmente, pra mim, mudou, não é aquele cheiro gostoso, mas do tempero. Mudou o cheiro pra mim e é um cheiro insuportável. Isso é chamado de parosmia, quando a pessoa tem a percepção dos cheiros alterada. Tem acontecido muito com quem se recupera da Covid-19. Tem gente que reclama, por exemplo, de sentir cheiro de acetona no alimento. Ou ainda, do nada, um cheiro fantasma, de peixe podre, num lugar onde nem tem peixe. Aí já seria fantosmia. As pessoas não entendem, acham que talvez é brincadeira ou alguma coisa assim. Mas é muito desconfortável. É um gosto e um cheiro péssimo, horrível. O Diego teve Covid em julho do ano passado e esses sintomas apareceram só de outubro em diante. O médico explica que isso acontece porque o coronavírus destrói as células do olfato. Na fase aguda da doença, existe um processo inflamatório. Então, há uma obstrução ali da fenda olfatória. O teto do nariz, que é o suave da base do crânio, ali existem filetes olfatórios. Então, ali o vírus provoca um edema. Então, vai ocorrer um bloqueio. As partículas odoríferas não vão poder enxergar até ali no nervo olfatório. É o primeiro problema. Agora, já tardiamente, existe o quê? Uma lesão neurológica, uma lesão nervosa do nervo olfatório. E mais acima, podem ocorrer lesões centrais, a nível de cérebro. Então, assim, há lesões em todos os níveis. Por isso que o problema, ele é grave e pode perdurar muito tempo. Além de alterar o paladar, pode ser perigoso, por exemplo, não conseguir identificar o cheiro do gás de cozinha aberto ou de fumaça na casa. O otorrino recomenda buscar tratamento o quanto antes para curar a lesão. O esperado é que o nervo danificado se regenere em até seis meses. O treinamento olfatório clássico é feito com óleos essenciais ou essências de o quê? De rosa, cravo, eucalipto e limão. Tá, doutor, mas eu não consigo comprar, é caro essas essências. Você pode fazer um treinamento olfatório caseiro. Outras coisas que a gente tem dentro de casa, na nossa cozinha, por exemplo. O café, o cravo, mel, vinagre, creme dental, essência de baunilha. A gente pode usar isso. E como que isso é feito? Na realidade, eu tenho que cheirar cada odor desse durante dez segundos, tá? Duas vezes ao dia. E quando eu estou fazendo o treinamento, eu tenho que dar um intervalo de 15 segundos para cada odor, entre um odor e outro. A minha vontade é essa, poder voltar a comer um bicho temperado, com bastante cebola e alho, por exemplo. E hoje, o alho, cebola, faz parte da alimentação brasileira, sim. Tudo vai praticamente. Então, eu sinto falta de ter aquela... Um churrasco, por exemplo. Ontem, eu tentei comer um churrasco com a carne assada, eu não consegui também, porque eu estava com o condimento temperado. Então, assim, não tem mais aquela, entre aspas, a vontade e aquela alegria de comer.